Ainda falando em plano de privatizações no estado de São Paulo, um tumulto marcou a audiência pública que discutiu a privatização da Sabesp. Sandro Badarota aqui no estúdio tem informações. Fala, Sandro. Muita confusão, por isso a militar teve que ser acionada ontem, meio um bate-boca na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo entre apoiadores e pessoas que são contrárias ao projeto de privatização da Sabesp. Agora tem uma sessão marcada para a próxima terça-feira, dia 21, em uma reunião conjunta de comissões, quando esse texto pode ser votado e entregue para o plenário. O que está sendo debatido? A autorização para que o governo Tarcísio de Freitas leve à frente o projeto de privatização da companhia. O governo afirma que é possível melhorar o serviço e que dá para ampliar também a cobertura em São Paulo de saneamento, água tratada, além de reduzir a tarifa. Já a oposição questiona, um, que outros tipos de projetos de concessão prometeram redução de tarifa. Isso não aconteceu, questionam se realmente vai diminuir a tarifa que é paga em São Paulo e utilizam justamente o caso da Enel, as últimas situações de apagão, para falar que é uma empresa que teve uma concessão por um serviço que era público e não está dando conta do recado. Tarcísio de Freitas, por outro lado, diz que o problema em relação ao contrato com a Enel envolve a regulamentação que foi feita, a fiscalização criticou o contrato e que não faria dessa forma com a Sabesp. Esse texto, então, foi apresentado pelo Palácio dos Bandeirantes, precisa ser votado até 1º de dezembro pelos deputados aqui de São Paulo. Se aprovado, segue para a sanção do governador.